Quando um músico entra para o estúdio, por mais que ele tenha anos de estrada ao vivo, tocando ou fazendo as suas performances, se ele não tem intimidade com o estúdio, ele gela, ele trava, ele não se recompõe, ele não consegue ofertar o melhor dele. Então, quando eu digo tomar cuidado com o músico, é sempre. Um dos lugares que eu mais gosto de Belo Horizonte é a Praça do Papa. Um dos treinos que eu mais gosto de fazer também, que é corrida e escadaria, treino difícil, puxado. Foi usado por mim vários anos para a época de competição. Eu tento fazer isso uma vez por semana, pelo menos. Aproveitar e digerir esse cenário maravilhoso junto com a prática do esporte. Uma coisa que eu vejo que é muito comum na maioria dos profissionais, não só do ramo da música, em qualquer ramo, é a falta de paciência para as coisas darem certo. Os americanos têm uma sigla muito legal que se chama ROI, Return of Investment. E isso já diz se é alguma coisa para ser contabilizada a curto prazo, médio e longo prazo. O esporte, ele é um retorno a curto, médio e longo prazo. Ele pertence a essas três unidades de tempo. E a longo prazo é você garantir a sua longevidade, que o percurso da sua atividade diária e intensa consegue ser macio se você tem, de certa forma, um apreço pelo cuidado com o corpo, alimentação. E isso é uma coisa que eu nunca deixei de ter e nunca vou deixar. E eu vou te falar, viu, paciência, galera, muita paciência, sempre. Tenha paciência que as coisas chegam, faça a sua parte. Não é porque você formou em música, você fez um curso de produção musical, de engenharia de som, que você já vai sair gravando e é obrigação dos outros, dos estúdios, de te ocupar. Não, de forma alguma. Você não precisa só pensar que você vai entrar num tipo de estágio ou ser assistente de um estúdio e dali você vai logo já sair aprendendo tudo, ou mesmo em um, dois anos. Mas o que você vai criar, além de lapidar a forma com que você trabalha, você vai criar um network, você vai conhecer pessoas. O que eu faço aqui, eu levei 20 anos para conseguir falar alguma coisa para o mundo. Eu nunca documentava minhas coisas. E agora eu falo com propriedade, falo o que eu quero, porque eu vivenciei, eu vivi isso. Não só o que eu estudei nos livros, que eu estudei empiricamente, mas na prática eu pude confirmar e também não confirmar várias outras coisas que a gente desenvolve ao longo da vida mesmo. Então, o mundo não tem obrigação de já te acolher só porque você tem um diploma, não. Às vezes rola uma ansiedade de querer logo, né? E não precisa ter essa ansiedade, pelo contrário, você se colocando na função do trabalho, as coisas acontecem naturalmente. Nossa, mas... Deve estar repercutindo bem pra caralho. Tá demais. E é só documentar o dia, o bicho, é só... É o meu dia, sempre foi essa confusão de afazeres. Uma coisa legal de falar do Henrique é que a gente já se conhece há uns 5 anos, né? Ele tá sempre promovendo o evento, sempre me convidando pra tocar, desde a época do Namata Café. Ele é um dos executivos por trás da MIT Produtora. E aí estendemos isso pra vários outros ofícios juntos, né? Vamos tocar agora numa churrascada, que chama? Que é um evento que o Porcão realiza ao ar livre, super bem frequentado, lindão, bacana. Várias bandas, que ele mesmo tem um trabalho artístico, que vai tocar conosco. Então, é uma pessoa que agrega muito valor artístico na minha vida. E é um prazer estar aqui com o Henrique. Você tem esse trabalho também, né? Que é um trabalho da MIT Bebidas, que é de instituição, né? É. Você faz junto com o Ariel lá, né? Aham. Acho que no último blog foi sobre isso, né? Foi. Na verdade, o Ariel é o Wine Hunter, ele que faz as buscas de vinho. Eu fico mais por conta de espalhar essa cultura do vinho no meio dos músicos, no meio dos familiares, das pessoas que gostam do vinho também. Cria um contexto onde eu participo também desse métier que envolve o mundo do vinho, né? Mas é muito linkado à música. Fica tudo amalgamado, assim, a música e o vinho na minha vida. Eu queria incluí-lo aqui no meu projeto. Isso, obviamente, a gente vai mandar aqui. Se não for aprovado, eu tenho que virar, ele vai fazer só um dia, igual foi. Mas eu queria colocá-lo aqui como show em algum dos dias da progenação. E o workshop, cara, acompanha esse trabalho. Uai, que bom. Muito obrigado, cara. Um prazer, viu? Uma honra. Então a gente pode combinar o show, ou seja, o show é a parte prática de todo o enredo que a gente debater durante a palestra. E durante a palestra, a gente conta sobre o percurso de um músico. No caso, eu conto minhas experiências pessoais. E também qual que seria um bom approach para a pessoa seguir almejando o que ela quer com a arte. Ou seja, dar esse boost de motivação, de inspiração nas pessoas, que está muito baseado em você não ter que pedir permissão para ninguém para fazer a sua arte. Você simplesmente tem que executá-la e assessorar o todo da sua vida em torno disso. Nosso último encontro, a gente parou. Dentro de microfone, vocês fizeram alguma pesquisa? Vocês fizeram alguma tradução das aulas? O que a gente tem de material? Então, Mestre, antes da gente começar, você pode fazer uma escolha. Porque antes do microfone, nós citamos acústica. Seria legal a gente citar o cálculo para reverberação, né? E também citarmos estacionários, standing waves, masking frequencies, a questão da geografia, talvez base trap caiba bem também. Esse punhado de conceitos que envolvem fase, a gente pode falar muito de fase, comb filtering. Tudo que a gente pode agregar de valor que a geografia, ela faz sentido nessa multiplicação e cancelamento de frequências. Eu prefiro lidar com as imperfeições acústicas ou a estrutura acústica manipulável para que a gente consiga ter benefícios no mundo artístico. Ou seja, não a construção focada na acústica, e sim como que você vai contornar as adversidades da acústica e ainda fazer a arte. Olá, pessoal! Eu sou o Cesar Santos, produtor musical, engenheiro de som, músico, formado pela Berklee College of Music. Isso já tem um tempo, tem quase 20 anos, e durante esses 20 anos eu agreguei muitos valores na minha carreira, entre eles o prestígio de poder gravar e conviver com, não digo todos talvez, mas quase todos os membros do Clube da Esquina. Todos eles são peculiares no jeito deles de trabalhar, mas uma das coisas que é muito evidente é a forma com que eles agem totalmente intuitivos. Por mais academicamente que alguns sejam, eles estão sempre a flor da pele, estão sempre trabalhando, visando e buscando expor o máximo possível da intuição deles, do feeling deles, do que eles têm de maior. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Colégio Santo Agostinho, grande iniciativa, já me coloca à disposição nas redes sociais. Meu nome é Cesar Santos, estou no Instagram, estou no Facebook, e o que vocês precisarem seria um prazer poder compartilhar um pouquinho mais o conhecimento de todo esse enredo musical da nossa cultura. Muito obrigado. Como é que está? Tudo bem? Está tudo bem, meu irmão. E você? Graças a Deus, tinha tempo que a gente não se falava. Foi Zé, cara. Mais tempo ainda, né? E como vai Miami? Ah, graças a Deus, está tudo bem, cara. Que legal, vida que segue. Então é o seguinte, a Kiara, né, é a minha filha, né, então a menina que está com 14 anos, então ela está no início de uma adolescência, e a gente que tem essa sensibilidade para a música, a gente sabe que ela gosta de cantar, ela faz isso naturalmente, de coração, sai de dentro dela. Vou te apresentar aqui a Kiara. Cadê Kiara? A gente tem nada aqui, Kiara. Oi, como é que está indo, Kiara? Tudo bem, né? Estou bem, também. Então, você gostaria de falar em inglês? Eu acho que vai ser bom para a minha vlog, sabe? Ok, eu acho que é muito legal a ideia da música. E eu acho que vai ser algo legal, né? Absolutamente, eu tenho certeza disso. Que demais, hein? Miami Beach. Bacana demais, Ramián. Muito bacana. Irmão, vamos tocar dessa maneira e... Vamos ver. Vamos falar. O Ramián é um dos homens mais especiais que eu já conheci na minha vida, vou explicar. Ele é dono de uma grande empresa aqui no Brasil, da qual eu não vou citar. E, em algum momento da vida dele, ele resolveu patrocinar uma banda de cinco funcionários dessa empresa. Essa banda se chama Isoldina. E ele bancou disco, viagem, figurino, tudo que ele pôde para essa banda, simplesmente pelo valor que ele dá para a arte, para a música. Então, ele é um cara de se emocionar mesmo. As coisas que eu já vi ele fazer por esses garotos, a ponto de construir um estúdio, construir um QG para eles, e incentivá-los a percorrer esse caminho da música, da arte. E em troco de nada. Em troco, simplesmente, de ver os meninos felizes. E, até hoje, os cinco são profissionais da música. Hoje, a gente vai trabalhar com uma das coisas mais difíceis do cenário, da produção fonográfica, da gravação, que é registro ao vivo de um quarteto de jazz. A gente é músico e a gente é engenheiro de som, produtor musical. Todos nós trabalhamos com música e fazemos isso o nosso ofício. Para para pensar, da mesma forma que um profissional entra num hospital ou entra para cuidar dos dentes ou o que for, você não fica um pouco apreensivo quando você está no recinto que não é do seu controle, que você não tem muita intimidade? Quando um músico entra para o estúdio, por mais que ele tenha anos de estrada ao vivo, tocando ou fazendo as suas performances, se ele não tem intimidade com o estúdio, ele gela, ele trava, ele não se recompõe, ele não consegue ofertar o melhor dele. Então, quando eu digo tomar cuidado com o uso, é simples. Música Existem vários tipos de produção, mas uma delas é quando você sabe o que você vai fazer e o que você espera dos músicos. E a outra é quando você deixa o leque tão aberto que você usa da matéria-prima do músico para ir moldando a canção enquanto produtor. Chegamos ao final de mais um vlog, hoje um dia corrido, talvez o mais corrido até então, né Uirelli? É, com mais eventos, com mais afazeres. A gente está aqui ainda no estúdio após a aula, vamos gravar mais uns dois, três takes dessa canção que eu fiz há muito tempo atrás. Foi inclusive uma conversa de Facebook que eu traduzi para inglês e fiz dela o Enredo Romântico. Hoje, com a participação mais que especial de Adriana Aquino e Marcelinho Guerra, desse disco cheio de dedicações, vai chamar Dedication, de César Santos e Duopondé, com o meu amigão André Torres, Frederico Tafuri, meu engenheiro de confiança, Mr. Uirelli e Vídeos. E vamos em frente para mais um vlog Arte Pura. Arte Pura! Podia pedir o final do negócio. Coloca isso, tá? Agora você pode beber, agora ele pode beber. Podia pedir o final do negócio, mas tem que colar isso, né? Então, até tentei fazer o final do vlog no estúdio, mas olha onde a gente parou. Arte Pura! Arte Pura!